Vem para lá Opa! É de novo William William e compadre Vem para lá Brunão Nosso novo Biologia E tem uma Involução pra vir aí Que hoje fizeram uns três vídeos Os pastores vão vir aí O Gustavão também Meu Deus do céu Vai dar um olho aí Vai ficar pequeno Até dezembro a promessa é Aquela galeria Vai estar chamando o Gustavo que fica na galeria Amém Nós temos 50 50 Amém Nós participaremos Um Minha promessa Minha promessa Minha promessa Pensem sua mão Todos concordam com os irmãos Irmãos Vocês me ligam a vontade Todos concordam com os irmãos Senhor 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 Eu te mando, eu te peço, meu Pai, na vida desse irmão, para a glória do teu nome, que sejam ousados com ousadia e com o tremiteiro, que sejam teus, pegas e preciosas desta igreja, tesouros deste lugar. Nós os abençoamos, rica e abundantemente, que eles possuem, que aqueles que eu sei da saúde de Deus, todos os que eu soubidos, sejam teus filhos, da tua graça, do teu conhecimento, que se sintam, Deus, como a tua família, família de Cristo. Que eles sejam bem-vistos por todas as três. Satanás não tem poder para tocar mais nele, nunca teve. E hoje nós nos alegramos com a presença dele em Chico, no nome de Jesus. E o que implica agora é Deus. Glória a Deus. Nós recebemos em vocês o amor de Jesus. Seguindo, nós recebemos em vocês o amor de Jesus. Agora oفro é para o abenço, em tu madre, comimizado, moinho, menino e comandos dos irmãos. E o que tem o indication... E o primo, quando é de um lugar? Aleluia. E o que é que eu vou agradecer é que não seja o Grico... Eia! Sua! Sua! Eia! Sua! Sua! Eia! O que é o Senhor diabetes? Deus abençoe, estamos assim, encerrando o culto da noite que te queria. Passa na cantina dele, e abençoe. Passa na cantina dele, e abençoe.